Teve até beijo. Lisboa está pegando fogo de amor entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Bora ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Boa noite! Fulcão! 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 A canção brasileira, como a Cação brasileira, está loco aqui no Estouro! A canção brasileira, está no Seu Poço! A canção brasileira, está no Seu Poço! Quero ver a canção brasileira, com certeza! Quero ver a canção brasileira! Não é o inimigo maior, com certeza! Eu só quero ser o amor O meu coração Meu amor é mais que uma paixão Meu amor é mais que uma paixão Deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e da Europa. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais bebê.